Para quem não me conhece aqui fala Marquinhos Boiadeiro Eeeee booooo Eu vou avisar aí a diretoria da Transgaia, da minha empresa no Claro que é querendo de vocês, né. Quando eu cheguei lá em casa e vi uma zoada quando eu abri o portal aquele pessoal que sobe de poste com aquela tesoura grandona pra que a porta da minha geladeira tá aparecendo um estacionamento de conta eu acho melhor Heitorinho, tu lhe atas mais providência porque daqui a pouco você chega lá e pra Aí eu boto lá correndo pra tua casa E aí o que que eu gosto? Eu só durmo depois de meia noite Gosto de ver filme e álbum Porque eu sou meio surdo Aí vai dar barril você com esses bintinhos aí, né? Não tem as manhas, não entra não Se é a instrução de um profissional Doce, doce como mel Um abuso Bora viajar, jovo Bora abuso Mas tu vai dentro da gaiola Que lá tem lugar pra... Gravando, jovo Ô jovo, eu não quero essa próxima mão Hein? Eu não quero não, velho Não tem uma fêmea mexendo com moto Só tem macho, né não, velho? O cara grudado no equipe de trânsito E outra coisa, eu fico tonto Se eu segurar aqui atrás, eu fico tonto andando de moto Aí eu tenho que achar a chave aqui atrás do cara É o verdadeiro abraço, português Mas seu nome, jovo? Delivaldo Ah, Delivaldo Delivaldo Mas Delivaldo tá pegando pesado Tem 150 motos, táxi, rodão Eu tô agoniado Só tô assistindo filme Tá ligado? Eu vou ver agora uma toada do FBI Que eu tô vendo desde ontem aí um seriado Só tô escutando, é tiro, tiro Vou lá fora, olho o carro Tomo dois, vem cá dentro Eu já tô agoniado Eu quero viajar Mas quem fechou a pista foi eu, pai Quem fechou a pista foi eu E aí Um abraço aí pros tubos aí Tá na estrada aí Bora viajar Cabeção, caçambeiro, cadê tu, jovo? Fala comigo O cabeção Pipiranga aqui, o banho de graça, né, jovo? Reporta pra mim aí, jovo Você tá me copiando Calma É, mas eu Eu todo dia eu tomo arrebite, ó Ou viajando ou não Eu hoje já tomei uns 4 ou 5 Nesse tanto ali eu mastiguei 2 Tomei um café, fui lá fora Puxei o carro pra lá e pra cá Aí eu botei pra dedicar no pé da televisão Se mostrar aí um filme bom mais tarde Eu bati com o bar desse pra ir até lá pra estampa Aí daí a pouco eu dou uma paradinha Tiro aqueles quarentinhas E aí por fora, aí vai É, rapaz, eu vou te falar, viu Tava dois dias que eu tô dando umas rodadas aí Nas caçambas Mas não tem coisa melhor não, moço Agora meu ramo vai ser caçambi Tu é doido Bem que os meninos falou Cê dá as vias ligeirinho A comissão é rápida Não tem aquele negócio Daquela filha de tomar banho É, cê nem desce do carro, moço Sabe, mas há mais tempo Se eu souber disso Boia, melação de bosta Tomação de banho desgraçada Cê gasta com sabonete Sabonete cai no banheiro Uma sujação de toalha do cão É por isso que Juninho Eu tô ligado que Juninho Já não tá rodando mais E quando pensa que ele tá lá Carregando a soja Ele já tá enxergando Diz que até estranha Mas não para pra nada Pega o Malbitex Combe dentro do carro ali mesmo e fora Banho, tombo A briga é quando chega em casa Mas a mulher, né Que a mulher diz que não tá Que aguenta Mas eu vou mexer agora Moço é com caçamba Quero saber Cabeção ficou de arrumar pra mim Cabeção lá de... Eu falo mesmo Eu não sou baú Eu sou boiadeiro Vocês não aguentam ver o final de semana Que o negócio de vocês Tudo é tomar gelo Tudo é tomar gelo Aí depois vocês vão tomar É taca Tô carregadinho ali Mas almocei Eu acho que vou fazer Um horalinho de almoço Escorar aqui Mas vou ficar com os olhos abertos Eu só tenho medo, né É de ficar Cortado nos olhos Era que acordar Fala, pastando E ande Ai, agora vem aqui Que terror Ô, meu Deus Que desgrama que eu faço Eu não posso ficar parado Porque a despesa minha É do mesmo jeito De estar viajando na estrada Que eu arrebite Eu como de todo jeito Eu não posso ficar com os olhos 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 Eu não posso ficar com os olhos